Olá, queria agradecer a você que adquiriu o nosso Balloon aí, tá? Ou que ainda não é cliente, mas quer conhecer um pouco do nosso produto, tá? Esse aqui é um Balloon, né? Que é uma troca de impedância, né? De 120 ohms pra 75 ohms, tá? Padrão ITUT, né? G703 Esse é da nossa marca, tá? Produto aqui de alta qualidade, desenvolvido pra nossa engenharia aqui, tá bom? E segue algumas características básicas dele aqui, a gente tá passando aqui, ó. Então, a taxa de dados, a impedância, a conversão de sinal, né, ó. Não precisa de energia, né, pra alimentar ele, tá? Aí a estrutura dele, a carcaça metálica, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Aqui os dados aqui, ó. Esquema elétrico dele aqui, ó. Tá bom? Essa que a gente vê aí legal aí, né? Algumas especificações mais detalhadas aqui, tá bom, gente? É... E agora segue também aqui o produto fisicamente aqui, ó. Tá, ó. A gente comprovar aqui, ó. Ele tem duas saídas BNC, né, ó. Fêmea, né? Aqui, ó. TX e RX. E uma entrada aqui, RJ45. Como ele é bidirecional, tudo só faz se chamar de entrada ou saída, né? Aqui é a carcaça de aço, né, ó. Cintura de epóxipo, resistente, tá? Cintura de aço, ó. Cintura metálica, né? Pra evitar danos e desgaste com o uso, né? Cintura aqui de 75 ohms mesmo, de impedância, efeito adequado pra isso, né? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá desenvolvido aqui no Brasil. Na nossa engenharia aqui, tá bom, gente? Eu queria agradecer aqui a oportunidade aqui de você que já é cliente, que já comprou, que confia em nossos produtos. E os próximos, que ainda virão, né? Então pode confiar. Um produto de alta qualidade. Nunca teve falha em campo. E também nunca teve reclamação de clientes. Ó, comprei, não gostei e quero devolver. Quer dizer, um ótimo produto, ó. Resolve, né? Faça a instalação, tá? E é isso aí, ó. Temos um outro aqui, ó. Irmão dele aqui. Pra gente ver aqui o RJ45. Ficou no contato de ouro, né? Internamente também é contato de ouro industrial. Bom, gente. Você que viu aí nosso canal aí, ó. Se inscreva aí e se mantenha atualizado, tá? Se inscreva aqui no nosso canal aqui. E deixe seus comentários, tá? Então, um balão aqui, ó. Padrão E1T1, ó. E T1T, X703. Empresa Nacional de Empregos aqui no Brasil. Tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos aí. Perder um pouco do seu tempo aí. Um abraço aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.